Lá na frente tem o Ademilson, também o Fabiano, chega para o Lucas, aí Luiz Fabiano, recebeu, devolveu, Lucas! Gol! O do São Paulo, Lucas! Treze minutos de jogo no segundo tempo, tabela com Luiz Fabiano, tocou, passou para receber, de volta, e Luiz Fabiano mandou na medida para ele, esperou a saída do goleiro Saulo, definiu o canto e bateu no canto esquerdo, para fazer o terceiro dele no jogo, o quarto gol do São Paulo aqui na Ilha do Retiro, um para o Esporte, quatro para o São Paulo, de novo o Lucas, o torcedor do São Paulo, registra tudo aqui no Recife, Lúcio Surubim!